Olá pessoal, boa noite, bem-vindo ao UFMT Portos Abertos. Agora daremos início à palestra Alimentos e Saúde. Hoje com as nossas duas palestrantes, que é a Renata Lennon da Cruz e Silva e a Rebeca Novaes Brandão. Ambas são graduando em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UFMT. Ok. Obrigada, Marcos. Então, boa noite a todos, né? Então, como o Marcos falou, meu nome é Renata, sou estudante do curso Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFMT. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse evento, que é muito importante para quem deseja fazer algum curso na UFMT. E eu espero que ao longo dessa palestra vocês fiquem com vontade de conhecer mais sobre o curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos e, quem sabe, estudar, ser estudante desse curso, né? E hoje a gente vai falar, né, sobre alimentos e saúde. É um assunto que pode parecer distante do curso Ciência e Tecnologia de Alimentos, mas que, na verdade, ele está muito relacionado com esse curso e ao longo da palestra a gente vai entender o porquê. Pode mudar o slide, Rebeca. Obrigada. Então, para início de conversa, a gente precisa saber o que é saúde, né? Porque muito atualmente se associa saúde com ausência de doença, com não ter nenhuma doença. Então, uma pessoa saudável, ela vai lá no médico, o médico pede exames, né, de sangue, e o exame está todo ok, e a pessoa acha que ela já é saudável, né? Mas não é bem assim, né? Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 1946 ela definiu a saúde como estado completo, né, de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou alguma enfermidade. Ou seja, eu posso estar bem fisicamente, como eu dei o exemplo dos exames, mas mentalmente eu estar mal não quer dizer que eu sou uma pessoa saudável, ou vice-versa. E por isso, né, a saúde, ela possui vários determinantes, e aí a gente pode ver nessa roda aí, temos os determinantes físicos, que é a idade, o sexo, os fatores hereditários, a gente já nasce com ele, o estilo de vida dos indivíduos, se esse indivíduo, ele, o que ele faz, né, ele pratica algum esporte, ele bebe, ele fuma, a família, as redes sociais e comunitárias, temos o transporte e mudabilidade, urbanização, habitação, saneamento básico, serviços sociais de saúde, condições de vida e de trabalho, segurança, geração de trabalho e renda, ambiente de trabalho e educação. E aí que entra, né, a atuação do centro de alimentos, ou qualquer outro profissional da área de alimentos, né, que é a produção agrícola e de alimentos. Então, se eu tenho todos esses direitos, todas essas determinantes, de certa forma, estabelecidas, garantidas, com qualidade, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que tem saúde. Tá dando uma atrasozinha no slide. Em relação às demais funções dos alimentos, né, então, antes da Rebeca falar sobre os aspectos nutricionais e a composição de alimentos, a gente precisa entender, né, que com o passar do tempo, esses alimentos, eles não são mais exclusivos para suprir somente a nossa necessidade fisiológica. O que isso aqui quer dizer? Hoje em dia, a gente não come mais somente para sobreviver. E o alimento, ele vai possuir outras funções aí que desempenham e ajudam na manutenção da saúde, não necessariamente da saúde, em relação às características, às aspectos nutricionais. Então, o alimento, ele pode ter a função de socialização, né, que está muito relacionado com as confraternizações. Hoje em dia, né, por causa da situação que a gente está, a gente não faz tantas confraternizações presenciais, mas se a gente lembrar aí das festas que a gente ia, a maioria delas envolvia comida, e não necessariamente a gente está com fome para estar comendo, né. Então, ele tem essa função de aproximar as pessoas, o alimento. Os alimentos, eles também podem despertar uma memória afetiva, né, que é a memória que nos emete a uma lembrança com forte carga emocional do passado, que pode ser distante ou não, e pode ser uma memória negativa ou positiva, né. Um exemplo, se a gente for num estabelecimento que faz algum bolo, né, e vem aquele cheiro ou o gosto que faz lembrar alguma coisa da nossa infância. Isso que é memória afetiva. E o alimento também é capaz de aumentar a sensação de bem-estar. Quem nunca aqui, né, comeu algum alimento para ficar um pouco mais feliz, né. E também pode atuar na prevenção e tratamento de doenças, né. Eu acrescento tratamento, porque muitas vezes, quando a gente está doente, a primeira coisa que a gente muda é a alimentação, né. A gente começa a comer uma coisa mais leve, com o intuito aí de poder aumentar a imunidade, né. Então, agora eu passo a bola para a Rebeca, para falar um pouco com vocês. Bom, agora que a Renata falou sobre saúde, a gente vai falar agora sobre os alimentos, né. Existem oito grupos alimentares, sendo os cereais, os pães, as hortaliças, as frutas, as leguminosas, né, formadas pelos feijões, pela soja, as carnes e os ovos, os leites e derivados, os óleos e gorduras, e os açúcares. Mas, antes de mais nada, a gente precisa falar um pouquinho sobre a água, que é um alimento extremamente essencial para nós, né, porque ela vai atuar no nosso corpo, hidratando ele, e também atuando como uma termorreguladora. O que isso mais ou menos quer dizer? Pensa você que você está lá no calor de 40 graus, no meio do centro de Cuiabá. O que vai acontecer? Você pode esmaiar, né? Mas não é o caso aqui agora. Você vai começar a suar. E aí, essa água que sai do seu corpo, né, ela vai regular a temperatura do seu corpo, não permitindo que ele exceda aquela temperatura de 36,5, 37. Além disso, também, a água, ela é extremamente importante para acontecer as reações do seu organismo. No que diz respeito, o sódio, né, fazer essa troca entre os compostos de uma célula e da outra, ela serve aí como um meio metabólico para acontecer as reações dentro da célula e também fora. Sais minerais. A gente também precisa de sais minerais para sobreviver. Aqui eu não coloquei todos os sais minerais, mas tem alguns que eu acho importante a gente citar, como o cobalto, né, que ele é um componente da vitamina B12 e ele é essencial para a formação das hemácias, né, e sua deficiência seria uma tal de chamada anemia perniciosa. O iodo, né, que é um... Ele serve para formar os hormônios da tireoide e aí a tireoide... Que a tireoide também, ela estimula o metabolismo, né, você pode ter tanto o metabolismo muito rápido quanto o metabolismo muito lento. O cálcio, que ele é essencial para a coagulação do sangue e também para os ossos. O fósforo também, que aí também vai auxiliar o cálcio nessa formação aí dos ossos e dos dentes. E o ferro, que eu acredito que todo mundo conhece, que ele é um componente tanto da hemoglobina, da hemoglobina, na verdade, que ele está presente nas hemácias. E esses foram, né, os nossos sais minerais. Vamos falar um pouquinho dos grandes nutrientes, que são os nossos macronutrientes. Eles estão presentes, na verdade, todos os alimentos estão no... Todos esses nutrientes, sais, eles estão presentes nos nossos alimentos. Os carboidratos, né, sendo os carboidratos a nossa fonte primária de energia. Os lipídios, que eles também são considerados uma fonte de energia, mas eles têm outras funções. As proteínas também, que elas formam a gente, né, tipo assim, a nossa massa muscular, os nossos... Tudo. A gente é basicamente proteína. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os lipídios, açúcares, que também são os carboidratos. Como eu disse, eles são a nossa principal fonte de energia para os seres vivos, né? Eu acho importante a gente saltar que em caso... Você sempre quebra o carboidrato primeiro. A glicose é a nossa primeira fonte de energia. Aí depois vem o lipídio. E por fim, quando você já está morrendo, aí começa a quebrar a proteína. Mas não é esse o ideal. Falando, continuando, sobre os carboidratos, eles estão presentes em diversos alimentos, como frutas, mel, no leite, farinhas, no pão, no macarrão, no... no arroz. Além disso, além dessa função energética, né, eles fazem parte também da parede celular dos vegetais. Eles formam a celulose, né? A gente basicamente não digere a celulose, mas a gente forma a partir desse carboidrato o papel, o papel que a gente usa no dia a dia. Além disso também, esses carboidratos, eles formam esqueletos de insetos, aranhas e camarões, e também elas participam da formação dos nossos... Tanto do nosso DNA, quanto do nosso RNA. Os lipídios. Pra que que a gente tem os lipídios? Os lipídios, eles são as nossas... A nossa segunda reserva energética. Ele serve como isolante térmico. Pensa assim, um urso polar, ele vai se alimentar durante todo aquele perigo do quente, né, e tudo mais. E aí, no inverno, ele vai fazer o quê? Ele vai hibernar. Então, o que que ele vai começar a utilizar? Ele vai começar a utilizar as reservas de gordura dele. Pra ele não morrer. Então, é pra isso, basicamente, que serve o isolante térmico dos lipídios. Além disso, também, ele serve como isolante elétrico pra deixar os nossos impulsos nervosos mais rápidos. Porque, imagina se... Quando você toca numa superfície quente, você logo, rapidamente, você tira a mão. E quando... Mas, imagina se não tivesse esse isolante térmico. O impulso seria passado muito mais devagar. Então, você até poderia causar aí uma queimadura muito mais grave. Além disso, também, os lipídios, eles são um componente importante pra dar aquela... Tipo uma... Mabeabilitar... Mabealitar... Uma fluidez na membrana plasmática. Além disso, ela também forma os hormônios esteroides, como a progesterona e a testosterona. E também tem aquele famoso conhecido, né? O LDL e o HDL. O HDL sendo o lipídio bom e o HDL sendo conhecido como lipídio bom e o LDL sendo conhecido como lipídio mal. Só que o importante da gente saber disso é que o LDL, ele não é mal. Ele tá ali exercendo a função dele. No entanto, quando ele tá em excesso, o problema disso é o excesso, e o seu HDL não estiver na mesma quantidade, aí ele vai começar a depositar nos seus vasos, né? Vai começar a depositar nos seus vasos. O HDL não vai ser o suficiente pra fazer aquela limpeza, tipo uma vassourinha. E aí você vai começar a criar placas de gorduras nos seus vasos. Os lipídios. Eles estão presentes nos olhos, na manteiga, na banha. É importante também informar, né? Que os lipídios, eles podem ser tanto aqueles duros, durinhos, quanto eles podem ser olhos vegetais. Os olhos vegetais são olhos. São aqueles mais maleáveis, né? E os olhos... Olhos não, desculpa. As gorduras, elas são mais compactas, tipo manteiga, margarina. Com relação às proteínas, elas são fundamentais, principalmente aí pra formação dos nossos músculos, da nossa pele. Elas também fazem o transporte de oxigênio, né? Pela hemoglobina, o pigmento da mioglobina. Elas também fazem um papel, como a gente fala, de enzimático, né? Que ela diminui essa energia de ativação, do tipo assim... O nosso corpo, ele realiza reações constantemente. E aí existem essas enzimas, que elas servem pra facilitar, ou pra diminuir, o tempo que essas reações levariam pra acontecer. Além disso, a nossa proteína também... As proteínas também atuam de forma a defender os nossos corpos, o nosso corpo, através dos anticorpos. Pense assim, você tá lá, você fez um corte na sua mão. Quem vai lá atuar? Ah, vai ser um fibrinogênio e uma outra proteína. Eles vão formar uma fibrina, uma fibrina que vai cobrir aquele machucadinho seu e vai impedir que você tenha uma hemorragia. As proteínas, elas podem ser tanto vegetais quanto animais, né? Vindo aí do grão de bico, da ervilha, dos feijões, dos peixes, do leite, da própria vaca, né? Além disso, nós temos, nós temos, também não podemos esquecer, das vitaminas. Elas são importantíssimas, principalmente quando elas são casadas com os macronutrientes. Do tipo assim, a vitamina A, ela é indispensável para garantir a saúde dos olhos. A vitamina D, ela promove a absorção do cálcio, né? Aquele sal mineral, a vitamina D, ela vai promover essa absorção do cálcio no intestino. A vitamina E, que vai ser, que vai promover essa ação antioxidante, retardando o envelhecimento. A vitamina K, que vai aí também ajudar desempenhar, né? Funções, participando aí na coagulação sanguínea, junto com as proteínas. A vitamina C, que também é muito importante, tanto para a cicatrização da pele, melhorar a circulação sanguínea, como também na digestão do ferro. A vitamina B2, também, que é importante, porque ela estimula a produção do sangue. a B9, que é fundamental, principalmente para gestantes, no desenvolvimento do tubo neural dos bebês. E a vitamina B12, que ela ajuda, né? Através, como eu disse, do cobalto. Ela ajuda aí na oxigenação do corpo, a partir da produção das hemácias. Bom, falando de todos esses nutrientes, a gente quer ressaltar mais outros nutrientes, que são os compostos bioativos, que estão presentes nos alimentos funcionais. Esses alimentos funcionais, eles, além de ter todos esses nutrientes, eles possuem esses nutrientes a mais, que seriam os compostos bioativos, e além disso, e a partir deles, eles exercem um benefício a mais para a pessoa, né? Tanto como a Renata disse, com relação à prevenção, quanto o benefício próprio mesmo. A gente vai citar alguns, sendo que a soja, né? Ela tem as isoflavonas, que vão possuir um benefício aí de redução dos níveis de colesterol. A cenoura, a manga, né? Elas vão conter esse componente, beta-caroteno, que vai ter uma ação hipotensiva, reduzindo a pressão arterial. Os peixes, né? De água fria, como a sardinha, o salmão, o atum, que eles vão conter aí um ácido graxo de ômega 3, reduzindo o colesterol, o LDL ruim, que eu falei, e também tendo uma ação anti-inflamatória. As folhas verdes, né? Que vão possuir luteína e zeaxantina, com uma ação antioxidante, protegendo contra a degeneração dos olhos e até mesmo a catarata. legal. Então, com toda essa explicação aí, né? Da composição dos alimentos e os aspectos nutricionais que a Rebeca falou, não vai adiantar nada, né? A gente ter esse alimento se ele não tiver com todas as características ideais para ser consumido. O que isso quer dizer, né? Bom, supor que eu compro um desses alimentos, e aí eu vou comer e ele me faz mal. Ou se eu quiser comprar esse alimento e ele não estiver de fácil acesso. Então, é tudo que pode ser considerado um alimento não seguro. Então, a gente vai falar desses dois termos, né? Que eles são muito presentes no nosso curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, porque o cientista de alimentos, ele pode atuar aí no controle de qualidade de qualquer empresa da área, né? E eu confesso, assim, que no começo do curso eu acreditava que esses dois termos ele falava do mesmo assunto, mas aí respondendo a pergunta, né? Que está aí no slide, são sim termos diferentes e a gente vai entender, tentar entender o porquê. Então, a diferença desses dois termos, né? É que um, segundo a definição do Conselho Nutricional de Segurança Alimentar, é, perdão, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a segurança alimentar diz respeito ao direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidades suficientes, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, temos como bases práticas alimentares promotoras da saúde, que respeite a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis, né? Traduzindo tudo isso, quando eu falo de segurança alimentar, eu estou falando do acesso que eu tenho a eles. Como, por exemplo, eu quero, a gente sabe que é bom comer frutas e verduras variadas, mas eu moro numa região bem longe de algum estabelecimento que vende esses alimentos. Então, essa dificuldade que eu tenho de encontrar acaba dificultando o meu acesso a esse tipo de alimento. Ou um outro exemplo, né? Eu posso até ter um estabelecimento perto da minha casa que venda essas frutas e verduras, mas a minha renda, ela é... Quer dizer, o que eu pago por aquele alimento, ele é... Ele... O valor é muito maior do que a minha renda permite, né? Então, quer dizer que a segurança alimentar, ela não está sendo garantida nesses dois casos. Já a segurança dos alimentos, né? É o termo que diz respeito à garantia de que os alimentos não causarão efeitos adversos às ações do consumidor quando for preparado e ou consumido de acordo com o uso pretendido, né? Ou seja, por exemplo, eu compro uma batata chips, né? Esse produto, ele tem que estar íntegro, né? A embalagem dele não pode estar aberta, furada, amassada. A batata chips, ela tem que estar com a cor, com gosto e com a aparência característica, né? Vamos supor, eu comprar uma batata, ao menos que seja oferecido pela empresa, todas as batatas são amarelas, né? Eu vou lá e compro a batata verde. Isso não é muito... Seria algo estranho. Talvez a segurança dos alimentos ali não seja garantida. E principalmente, né? Quando eu consumir esse alimento, ele não vai fazer mal. E aí, um outro tema que está associado também com a segurança... Com a segurança dos alimentos, né? É a DTA. Ah, tá? Tá com a travezinha. Ah, tá. Muito. Travei demais. Nossa. Só vou esperar mudar de slide, pessoal. Opa, foi muito longe. Aí. Então, né? Um outro assunto bastante importante que está relacionado com a segurança dos alimentos, né? É a DTA. O que seria isso, né? É quando eu como algum alimento, né? E, de certa forma, eu passo mal, provavelmente pode ser por conta de uma DTA que é muito mais do que uma dor de barriga, né? São doenças transmitidas por alimentos. causada pela ingestão, né? De água ou alimento contaminado, né? Existem hoje mais de 250 tipos de DTA no mundo, sendo que a maioria delas são infecções causadas por bactérias e toxinas, vírus e outros parasitas. E, como eu disse, não é só uma dor de barriga. Infelizmente, pode causar até a morte, né? Então, por isso é importante a gente garantir a segurança dos alimentos. E também outro tema bastante importante relacionado à insegurança dos alimentos são os tipos de contaminantes, né? Então, existem esses tipos de contaminantes que não necessariamente são uma DTA, mas que podem nos fazer mal ou fazer a gente ter uma experiência indesejável, né? E os contaminantes, eles podem ser classificados de três tipos. A gente tem aí o de origem física, que é quando ocorre a presença de partículas estranhas, que geralmente são visíveis ao urunu. Então, a gente tem o exemplo do fio de cabelo, palitos ou unhas. Então, como eu disse, geralmente pode ser visível ao urunu nu, mas talvez você não encontre, por exemplo, o fio de cabelo e acabe comendo. Então, isso seria um exemplo de uma contaminação física. Existe a contaminação química, né? Talvez seja um pouco difícil perceber no ambiente doméstico, né? Mas é quando existe a presença de substâncias químicas, né? Produtos de limpeza, cloro, enfim. E no ambiente doméstico isso fica um pouco difícil de ver, mas, por exemplo, se a gente for ir lavar um prato mal lavado, deixar os detergentes e for comer, né? Então, isso seria uma contaminação química. E aí, se a gente for pensar na questão da indústria, às vezes o equipamento, ele foi lavado de forma não apropriada, né? Geralmente, quando acontece esses casos de contaminação, principalmente a química, ela acaba não chegando no consumidor, mas pode ocorrer. E temos a contaminação biológica, né? Que geralmente ocorre devido à transferência de contaminantes de um local para os alimentos através da mão, superfície, talheres, enfim. E aí, eu tenho os exemplos da bactéria. O que seria isso? Por exemplo, a gente for no banheiro, né? E acabar saindo sem lavar as mãos. As mãos estão sujas e eu acabo passando as bactérias das minhas mãos para o alimento quando eu for manipular. Então, esse seria um exemplo de contaminação biológica. E aí, dando todos os exemplos de contaminação, DTA, o cientista, ele é capaz, né? De garantir a qualidade desse alimento, que ele chegue na mesa do consumidor e o consumidor possa consumir sem causar nenhum mal. Mas, né, o que acontece quando a gente chega em casa, se a gente não souber manipular esses alimentos, todo esse esforço pode ter sido em vão. Então, aí, eu peguei essas 10 regras de ouro para saber cuidar, ter esses cuidados com os alimentos, né? Então, a primeira é adquirir alimentos tratados de maneira higiênica. Então, se a gente faz em algum estabelecimento que oferece comida pronta, a gente observar o local, se está limpo, até mesmo no mercado, mesmo que seja um produto mais industrializado, ver se esse produto tem rótulo, observar a higiene do estabelecimento e das embalagens que protegem esse alimento, né? Cozinhar bem os alimentos, então, comer carne cru, cru, ovo cru, pode ter bactérias ali, micro-organismos ali que não vai fazer bem para a gente, então, ele tem que ser bem cozidos ou fritos ou assados, né? Não pode estar ali com o resquício de parecer de ser cru. Consumir imediatamente os alimentos cozidos, né? A gente cozinha eles, por exemplo, fez o arroz, o feijão e a carne do dia, a gente come ele ali imediatamente e se não puder comer, armazenar cuidadosamente esses alimentos cozidos, né? E aí, quando a gente for comer, reaquecer bem esses alimentos, porque tem alguns micro-organismos que eles sobrevivem muito bem, né? Eles acabam se multiplicando muito bem quando em temperatura ambiente. Então, quando a gente for comer novamente, esses alimentos eles precisam estar bem quentinhos para que acabe aí tirando todos esses micro-organismos, né? Evitar o contato de alimentos cruzidos, né? Então, por exemplo, se eu tenho um frango, eu acabei de cortar um frango, eu uso a mesma que ele está cru, né? Eu uso essa mesma faca para cortar uma batata cozida que eu já vou comer essa batata. Então, pode ter bactérias ali do frango que vai passar para a batata que não seja o adequado. Lavar frequentemente as mãos, né? Como eu disse, a mão da gente pode ser um meio contaminante, então a gente tem que lavar ela bem. Manter cuidadosamente higienizado toda a superfície da cozinha. Assim, quando a gente vai no restabelecimento e observa a higiene, quando a gente está em casa, todo esse ambiente precisa estar o mais limpo possível para garantir a segurança dos alimentos, manter os alimentos fora do alcance de insetos, roedores e outros animais, que pode aí provocar algum tipo de contaminação biológica ou física e utilizar água tratada. E agora a gente vai estabelecer, vai falar, né, sobre alguns mitos e verdades, né, acerca dos alimentos. Tem muitos mitos e a gente vai tentar esclarecer aqui com vocês. Então, o primeiro dele, né, é do leite com manga. Será que faz mal? Então, esse é um mito que eu acho que muita gente já ouviu, né, e é um mito, como eu disse, e qual que é a origem disso, né? Alguns pesquisadores dizem que esse mito, ele nasceu ali na época do Brasil colonial. Nessa época, o leite, ele era um alimento raro, ele era caro, né, ele era exclusivo para os patrões ali, os senhores de engenho. E como, né, eles não queriam que esse leite, que era raro, fosse, que eles dividissem, né, esse leite, né, fosse consumido pelos escravos, eles acabaram inventando essa mentira, né, porque para os escravos compensava mais eles comerem a manha que era disponível ali em fartura do que, né, dar o luxo de tomar o leite ali, que era algo mais raro. Bom, e quem já não ouviu também falar que comer formiga melhora a visão, isso também é um mito, também é um mito, é um mito, assim, criado por antecessores mesmo, que dizem que, na verdade, que se você consegue ver a formiga, né, aquela formiguinha, assim, bem pequenininha, quer dizer que você tem uma melhor visão, uma visão bem melhor, não quer dizer necessariamente que se você comer a formiga, a sua visão vai melhorar. E a outra, né, eu já ouvi essa também, que é, o óleo, ele tem colesterol? Não, gente, o óleo, aquele que a gente compra na garrafinha, ele não tem colesterol, isso é um mito. Nenhum tipo de óleo vegetal, que é o que a gente geralmente compra, né, de soja, de oliva, de girassol, tem colesterol. Essa gordura, ela somente é encontrada em produtos de origem animal. Mas a gente tem, né, que mesmo isento aí do colesterol, esse óleo de cozinha, ele deve ser consumido com moderação. Outra, que está em alta agora, é, se a COVID é transmitida pelos alimentos, ou se os alimentos têm COVID-19. Até o momento, isso não foi comprovado, gente. Não existe essa, essa possibilidade de contaminação do COVID nos alimentos. Até mesmo por ela ser uma doença respiratória, e não, como a Renata disse, uma doença transmitida por alimentos. E aí, em relação às barras coloridas do leite, muita gente falou que aquelas barrinhas, né, do leite, como mostrei na foto, significa a quantidade de vezes que esse leite foi reprocessado. E isso foi, eu lembro que eu acho que em 2018, isso foi um assunto muito falado, eu lembro que eu ia no mercado, das pessoas real, ficava procurando ali o leite que tivesse menos barrinha ou não tivesse barrinha nenhuma para comprar. E isso é um mito muito grande, tá, gente? Não é verdade, o leite nem tem como ser reprocessado, tá? E essas barras simplesmente significam o controle de qualidade da impressão da embalagem, né? Eles fazem isso menorzinho, né? Essas cores menorzinhas, porque elas ajudam a assegurar que essas cores, elas vão estar na tonalidade adequada ou ocupando os espaços corretos. Então, não passa nada mais do que um teste de impressão. As cascas das frutas e verduras têm mais nutrientes, gente? Têm, têm muito mais nutrientes que os próprios sumos da fruta, por isso que é importante a gente comer a fruta integralmente, é claro que a gente não precisa comer a casca do tipo da laranja, que a gente sabe que ela é muito amarga, mas a gente pode fazer um chá para aproveitar esses nutrientes que ainda estão na casca, mas consumam a fruta, o vegetal, a verdura integralmente. E outra questão é sobre comer banana reduz a cãibra? É verdade, mas depende. A banana é rica em água, potássio, glicose, e ela pode até auxiliar nas cãibras que são induzidas pelo exercício, porque ela vai ter, como ela é bastante rica em água, ela vai ajudar na hidratação e fornecer energia para os músculos durante a atividade física. Eu já vi bastante gente comendo banana no pós-treino, mas assim, é verdade, mas depende do caso e não funciona em todas as situações como prevenção ou tratamento das cãibras. Agora, light diet tem diferença? Gente, tem, tem diferença sim. Com relação aos produtos light, eles têm apenas uma redução aí de 25% a 30% de algum ingrediente ou algum nutriente do produto. Com relação do tipo assim, ah, eu tenho um produto convencional, aí eu tenho o mesmo produto, só que ele é light, e ele vai precisar ter de 25% a 30% a menos de um nutriente que esse convencional tem. o diet, ele exclui, né, ele, tipo, ele retira, ele tira um desses ingredientes para ele não ter, ele não pode ter um desses ingredientes. por isso que é muito importante pessoas com diabetes ou hipertensão olhar o rótulo para ver qual é o nutriente que aquele produto diet, ele está excluindo. É, o produto, o produto diet, ele é mais utilizado como forma de, para um fim dietético, né, é, é só essa diferença entre ele, o diet, e o zero, porque o zero, ele ainda pode conter uma fraçãozinha daquele nutriente, no máximo de 0,5 gramas, mas essa é a única diferença. Então, sim, eles têm diferença entre si, mas entre o diet e o zero não é tanta diferença, sim. O importante mesmo são, é, são as pessoas olharem os rótulos e, é, comprar aquele alimento que seja mais benéfico para, para a sua situação. Obrigada a todos pela atenção e saúde a todos nós. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade. Temos alguma pergunta? Olhando aqui, ninguém perguntou. Ninguém perguntou ainda aqui no site. Então, pessoal, aqui, o pessoal aqui do, os participantes, parabenizaram vocês, meninos. A apresentação foi muito boa. Eu queria agradecer a vocês, os participantes, por estarem aqui conosco nessa GFMT Portos Abertos e que tenham uma boa noite a todos. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau.